Eu não acredito, olha que coisa eu mais to... Deixa o like e se inscreve no canal aqui, antes de uns 4 segundos que eu sei que você vai ganhar skin de presente. Salve time, tamo de volta aqui pra mais um vídeo. E cara, vocês sabem né, que cenas engraçadas é uma das coisas que menos faltam no Fortnite. Eu, por exemplo, todo dia que eu jogo, eu acho que acontece uma cena engraçada. Seja eu caindo das minhas construções, construindo errado, sendo eliminado... É, geralmente não são coisas tão pró, coisas tão boas, mas acontece e não deixa de ser engraçado, né? E foi por isso que eu pensei em trazer aqui pra vocês, sei lá, 7, 8, 9, 10 minutos, sei lá, Um dos momentos mais engraçados aqui da história do Fortnite Battle Royale. Então cara, já chega fazendo o que? Já se inscreve no canal, já comenta muito nos comentários, deixa várias coisas, como as suas skins favoritas, escreve um momento engraçado que aconteceu com você ou com algum amigo seu e compartilha esse vídeo aqui com todo mundo em todas as suas redes sociais. Seja no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu sei lá, mas o que que tem, cara, no seu WhatsApp, em tudo, fechou? Então, bora lá, sem mais delongas, go, go pro vídeo. E peraí, peraí, ó, apoia o Sherby Gamer de Vossão TB, que é o código da skin pra você. Começou aqui, já vi o Rei do Gelo tomando o quê? Tomando uma pampada nervosa. Que isso, ó? Mano, é... Aquilo já aconteceu comigo. Tipo, se eu sou eliminado, mas... Tá, mas cadê o outro cara ali? Pegou o barco e... Tá. Presta atenção, presta atenção. Olha isso. O cara aqui é tipo, missão impossível, filho. Ai, gente. Uma bela noite, né, normal, como qualquer... Tudo menos normal. Isso tá andando e começa a cair, gente. Beleza. Tem uma trap ali, ó. Ele não viu. Fechou de novo? O que é isso agora? O cara só tá fechando, abrindo a porta, que nem doido. Como assim? O que é isso, cara? Tipo, se eu fizesse isso, eu tenho certeza que o cara ia sair lá e me dar um tiro, porque eu sempre sou eliminado. Oh, não. Tá. What? Nossa! Os dois, olha. O que é isso? Lá vem, lá vem, ó. Uou! Acertou, véi. Isso é louro. Vai pular na basiquinha, né, meu bom? A tensão era essa, mas não deu certo. Lá na foguinha, ó. É até engraçado, essa skin de fogo na... Uou! Isso foi muito sem querer, tá ligado? Tipo, muito sem querer. E olha que legal que essa nova skin do Tubarão Feroz, ela tá muito incrível de verdade. E mais incrível que isso, que eu tô dando ela de graça agora aqui pros apoiadores do código Sherby Gamer YVTB. E ela vai tá indo aqui pro Magalhães21modo, que mandou que tá apoiando o código Sherby Gamer YVTB lá no Instagram. E tá enviando a sua skin de presente aqui, meu amigo. E pronto, sucesso! Todos os itens foram entregues. Você de casa quer uma skin de graça novinha do Fortnite também? Se a resposta foi sim pra você concorrer muito fácil, basta clicar na loja de itens do Fortnite, depois vem apoiar o criador e insere o código Sherby Gamer YVTB, clica no botão de aceitar e pronto. Depois disso, o que importa é você comprar qualquer coisa da loja apoiando aqui o código Sherby Gamer YVTB, tirar uma foto, postar lá no seu Instagram e me marcar e me seguir lá no meu também, lembrando que o meu perfil é arroba Sherby Gamer. Depois disso, basta você me mandar na DM o seu nick e comentar nos comentários desse vídeo aqui abaixo também e na última foto que eu postei lá no meu Instagram. E pronto, você já vai tá participando e tá esperando o que, cara? Apoi Sherby Gamer YVTB, o código que realmente dá skin pra você. E minha amiguinha, acho que deu ruim pra você. Acho que deu ruim pra senhora. Só acho. Não, tenho certeza. Tô brincando, vamos ver. Cara, foi muito incrível isso, sério, de verdade. Vamos ver. Deslogou na hora certa, hein. Opa, opa. Ó, opa, passou um cara indesivo aqui, eu vi. É, tipo, tchau. Trap não tá nem aí. Tá. Cuidado, meu amigo. Você tá preso aí? É, certo. Tá. Ih, olha, velho. Que coisa mais... Beleza. Tá. Tá, normal. Meu pai! Que coisa assim, cara? Olha aqui, velho. Olha esse peixe. Meu Deus, vontade de dar um abraço nele. Seguro, cara. Nossa. Na moral, alguém printa isso e manda lá no meu Instagram, velho. Muito legal. Que é o RoboSherbyGamer. Já me segue lá, hein. Eita, não tem um zumbi também. Não, o que que aconteceu? Acredito que ele foi tentar ajudar um amigo, mas passou no vento. O amigo dele foi longe. Tipo, muito longe, né? Mas acontece, acontece. Opa. O que que tá acontecendo aqui, meus amigos? O que está... Chegou o Star-Lord. Star-Lord tá aqui. É como se ela tivesse a... Mas não tá. O que você está acontecendo aqui, Bob? Por que? Molesque! Fez de conta ali, né, safadinho? Eita, cara. Olha. Olha só. Tirolesa agora. Vamos ficar vendo. Tem um dito cujo vindo ali. Oh, noooos. Bye. Cara. Não acredito que ele vai conseguir... Ou puxou mesmo, pescou ali, sei lá. Puxou um batata do melhor. Oh, noooos. Nossa. Sorte, tipo assim, de acontecer isso, os dois ao mesmo tempo. Beleza. O que que você tá andando pra trás, minha filha? Você é o Moonwalker? Você é o Michael Jackson do Fortnite? Você for? Você for? Cuidado. Oh, não acredito. Foi zoar, fui eliminado. É, meu amigo. É carma o nome disso. Uau. É isso. O nome disso aqui é azar mesmo. Vamos ver. É, o nome disso aqui é, tipo... Medo de altura, não sei. Deixa nos comentários o nome dessas coisas todas também, velho. Tá, agora é um helicóptero. E um... Como que é que é um... O cara voa, fi? Tá. Depois de ver um cara voador e um cacto indo pro lobby. E um palhaço louco com um lápis aqui que não tá desenhando. O nato desenhando. É, eita. Que isso, velho. Pessoal, não brinca não. Pessoal que já chega na nervosidade total, meu parceiro. Vai, vai. E só o cara brigando aqui, parar de pescar, não sei o que. Tá, e aí, e aí. Na realidade, eu tô percebendo uma coisa aqui. Tá, vamos ver. Vão falando que vão levar em snipada. Tão muito parado. Vão acabar levando em snipada. Não é isso que ele falou. É, falou e disse. Karma. Ou. É, eu acho que... Depois todo mundo foi eliminado. Olha só o gluposão do mal. E eu expliquei pra vocês como tá funcionando essa história de todo o Fortnite capítulo 2. Vai estar no card aqui em cima. Então já passa lá. Até voltei pra jogada do gluposo, pra gente ver melhor aqui, ó. Ó, abriu sozinho, velho. Isso não é normal, não. Que que é isso? Tá, tá bom. Ufa, isso aqui eu já fiz. Vai, o cara... O cara quicou, velho. Cadê o cara? Cadê o cara? Ninguém nunca mais viu ele. Se você vê ele, me fala. Eu mando lá no meu Instagram se você achar ele. Tá, 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 tá. Pá, parará, pá. Oh, nossa. Uou! O peixoto bugou. O peixoto parou no tempo. Olha só o brahado. Parou nada. Parou já, já, já parou. Tá. É, beleza. Um NPCzinho chegou lá e eliminou nada. Olha só. Que isso, meu filho. Esse boneco de neve é só pego. Osas. O que é isso? Esse tipo sim, velho. O cara é boi de mira, igual eu. Olha isso. O que é isso? Onde ele tá dentro da parte? Não é possível que ele tá... Não é possível, sabe? Tipo, tá. Pula do marzinho. Pra quê? Sua perna não aguentou. Doeu. Tá bom. Puxou. Subiu. Não sei o que eu tô falando, mas o outro foi pro lobby. Tá bom. Tá, vamos prestar atenção aqui agora. Vai granadar ali. Nossa, essa aqui, meu filho. Essa aqui o cara tinha o... Isso aí eu não vou falar. Mas eu vou comentar. Não vou comentar. É, isso aqui eu também não vou comentar. Uh, que soritudzinho. Você é louco, tio. Eu vou tentar não dar certo, não. É tipo eu. A pessoa vai tentar fazer uma coisa de um jeito certo. Você fala, nossa, parece fácil. Vai lá e faz errado. Bora ver o que tá acontecendo aqui agora, meu filho. Tá bom. Ó, jogador. Qual que é a chance você encontrar três lamas dessa na partida? Eu quase não encontrei essa skin, velho. Olha lá, vem junto ainda. Você, sei lá, você vai ver, cara. Eles vão ver que você não é do mesmo bando. Eles te aceitaram no bando. Que lindeza. Eu queria saber o que aconteceu no final daquilo. Eita, eita. Oh, no. Nossa, essa aqui doeu, hein, fera. Nossa. Ih, vai estourar o posto, velho. Você tem que ter... Nossa senhora. Esse cara aqui, se fosse o milho, tinha que ter virado pipoca. Olha lá, é o milho mesmo. Tinha que ter virado pipoca, estilo secreto dessa skin. Não sei, né? Acho que não teve graça. Oh! Observe isso, rapaziada. Caçadores de mitos. Sério, olha isso. O que aconteceu ali? Olha o corvinho chegando ao nos, ao nos. Cuidado, meus amigos. Boa. Essa aqui, meu parceiro doeu. Tá. Tá quebrando uma árvore como um dia normal, né? Quem não quebra uma árvore de 17 milhões de metros todo dia? Eita, fi. Que isso? Parecer um cara do nada que parar. Tipo... Tá. Ixi. Olha, olha a turma da alegria indo embora. Foi mesmo, hein? Mais um. Todo mundo. Peixoto fazendo a missão de nadar, ó. Quem lembra disso? Ah! O cara tá fazendo um vídeo desse. E mandando lá no meu Instagram falando que é o grito de batalha do Xerbinho. Opa. Tudo bem até o momento. Peixoto nadando, mostrando as suas skills, né? Igual das Olimpíadas de 1900 e sei lá quantas que ele ganhou. Ou sei lá. Talvez ele não era nascido. Mas não é interessa. Vamos ver. Ah, pegou tudo. Ah, só não me diz se você vai pular e cair lá e ir pro lobby. Só não me diz. Nossa, qual que é a chance de ter uma escada ali, velho? Isso é louco. Parque de diversões aqui. Já chegou um presente pro tiozinha. Que isso? Hã? Tá. Papai Noel loucaço de carro entrando na fenda. Quem não vê isso numa bela tarde? Esse Papai Noel forte é meio estranho, sei lá. Alguém concorda comigo? Vai, vai. Sassu, vai entrar de novo. Uou! Isso não foi legal. Ah, tá. Se tá no modo replay, é mitagem. É, talvez é. Ah, não deixa de ser. Vamos, vamos. O que ela vai fazer? O que ela vai aprontar nessas árvores aí que nem parecem? Ah, ô, nossa. O que é isso? Isso é normal? Isso não é normal não, velho. Tá. Vai lá. E quem de vocês tem o... O mágico, filho? Só o quê? O crossover com o Harry Potter? Não, só pode. E agora o Demongorgon correndo aqui, sei lá, estilo The Flash. Você é louco, bicho. Olha só, rapaz. O cara tá conseguindo sair ali. Nossa. Fez isso tudo pra nada. O cara deu a maior volta ali pra depois ir pro lobby de um jeito tão triste. Acontece. Ih, nunca aconteceu isso com vocês. É, isso já aconteceu comigo também. Tá. O que você quer mostrar pra gente? O que você quer mostrar? Tipo, suas mãos tremendo? Sua luva? Um mato? Oh, no. Ah, porque eu sabia que tem um baú e demorou pra renderizar. Eu só percebi. Opa. Madeira! Ai. Nossa, que dor. Parecia aquela azul de uma cassetada, velho. Doloridão. Isso aqui eu nem sei que parecia. Eu sei que doeu também. Oh, no. Nossa, velho. Que da hora. Eu vou começar a tentar fazer isso. Ainda foi vitória royale. Que incrível. Vai, dinossauro. Mostra que você com o poder do cubo está mais forte do que nunca. Que isso? Farol já era. Beleza. Então nós... Ai. Tá chegando a skin. Tá chegando a batata. Tá bom, tá bom. Lá vai o cachorrão maluco. Oh, no. Ó, é mesmo. Ixi. Que ele não teve a mesma sorte. Eita, eita, eita. Vai na picareta. Até rimou. Eita, eita, eita. Vai na picareta. Todo mundo cantando. Vai. Eita, eita, eita. Vai na picareta. Que isso? E sei lá. Lá vai lá. Eu curti demais. E deixa pra mim nos comentários qual foi a que você mais gostou de todas essas. A que eu mais gostei e achei mais engraçada de verdade foi a do Peixoto, que ele tava tanto felizinho nadando lá. E... Mas enfim, rapaziada. Deixa nos comentários que tipo de vídeo vocês mais gostam e mais querem ver no canal. E se vocês quiserem ver mais vídeos engraçados, todo mundo comenta demais. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver muitos comentários mesmo e todo mundo compartilhando esse vídeo demais mesmo. Vamos bater um recorde dessa vez. Compartilha com todos os seus amigos. Manda no WhatsApp. Manda em todos os lugares. Vamos ver quem consegue compartilhar com mais pessoas. E é lógico, né? Não esqueçam de usar o código SHERMGAMYYTB, o código da skin de verdade pra todos vocês. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. Eu sei que demorou, mas voltou. Deixa o like. Na verdade, eu acho que eu fiquei só um dia sem fazer isso, né? Mas tá bom. Tchau.